Música Não tem Flore Gomes, Carlos Vaz, Felipe Henriquez Não tem melhores modelos, Fernando Cabral Com melhor hino do mundo, com pouca condição desportiva Mas não tem Bocungi, Cecinho, Cosami Não tem grandes músicos, escritores, autores, com poetas Mas não gole com espinhos, cada porta com um fichado E impossibilidade de formar um Cabral com um pirri Mas Cabral tem manga dentro da Guiné, Cabral Collado Esse é o segredo mais garante Lique-me bem fanado, lique-me a bico enterado Lique-me a frala trocado e lapado, lique-secado Lique-me a pata na chão, joga papaca, tumbuleta Um homem de tiro, um homem de aborto, um homem de bunker Que baleça, futuro mastigado, fome que está falado Comereste o desparguete e na vida consta arrombado Olha filhos se coitado e namoro e no hospital Enquanto costa largo ou nas cedo evacuado Olha numa mesa vindo de água na estrada Para sustentar casa, para cá tem filhos fomeado E olha para a peso da lanta permanecer Para baitar baixa, para fim de missa cheguei cá apagado Apesar da dificuldade para o filho sempre o amado Minha boca continua a fugir para o pente para o soldado Cata da mão que na denga, borgunho, minha cunhado Para não amizade, cava chupe e minha terra de lado Ami solda de maré Ami chuva, vinho brindé Guiné, minha mamé Pisau, minha papé Ami filho de Guiné Ami filho de Guiné Ami filho de Guiné Ami filho de Guiné É engraçado como a pausa é nobre Os países com mais recursos são sempre os mais pobres Metem-nos os contra os outros baixando nossas defesas Vestem a nossa pobreza para roubar nossas riquezas Nós usamos a cabeça mas pensamos com o coração E foi essa a razão que afundou a minha nação O ocidente é a praga como o povo contamina Conferece-nos o vírus depois vende a vacina Os que dizem que és fraca e que precisas de ajuda São os mesmos que exploram o teu país Como sangue, sugas e hoje o próprio africano Já nem quer ser africano Influenciaram-nos a toda ter o sonho americano Usam-te para ter valores mas dizem que não tens valor Usa a tua inteligência mas escondem a tua cor E tu tens várias etnias dentro de um país pequeno Não bebas desse veneno é os donos do conhecimento A mi sol, a mi maré A mi chuva, a mi humidez E nem a mamé Pis a unha papé A mi filho de Guiné 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 Geograficamente bem posicionado Importação e exportação via facilitado Cucuricajú, petróleo, boshito e pisfosfato Trânsito de droga e a terra é abençoado Mãe de países que tenham droga de Estado E a terra bem de droga é chamado Narcostado, distado, estagnado, falhado Se droga não é vendido E que não é consumido Dinheiro é vendido Vizinho tenham ilha Vizinho que tenham chuba Vizinho que tenham recurso Vizinho está na Kikussa Vizinho lança iscafonte seca Contra Almirante José Américo Fichado na América Américo Pabiedi que é que descansa o cabinho de pus e que o câncerá Pabiedi que é que não é brinca que o sentimento de no povo Mamá Pabiedi que é que tem que ser docinho com o boquine Pabiedi que é que nunca por isso está bem A mi sol a mi mare A mi chuba mi humidez Guinei nha mame Pisa ui nha papé A mi filho de Guiné 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 A mi chuba mi humidez Quinei nha mame E sei ui nha papé A mi neg A mi fillé A mi filho de Bugün Risinho de Guiné Gine mi A mi filho de突' Obrigado.